Conhece alguém que resolveu se isolar Uma pessoa cheia de sonhos que optou por se calar Conhece alguém que parece viver só triste E realmente nos coloca a pensar se ela vive ou sobrevive Conhece alguém que ao olhar dos outros é pra baixo Que geralmente é afastada por ser vista como atraso Conhece alguém que perdeu toda a autoestima Aspecto descuidado, cabisbaixo e que já nem liga Infelizmente nem sempre dá pra se perceber A depressão não é igual, pois cada ser tem o seu ser Infelizmente nem sempre dá tempo de chegar Ouvimos muito ontem ela tava sorrindo e agora não está Mas ainda é tempo pra prestar mais atenção Mas ainda é tempo pra salvar um coração E de um momento em outro, tudo fica escuro horas antes Muitos sorrisos, planos, promessas e muita força de vontade É uma verdadeira montanha-russa, né? De repente você desce rápido demais e busca a metade Com notas amargas e cheiro forte Eu realmente entendo você E quando você ouvir se acredite, não é só você Você não é maluco ou maluca Você não precisa de ajuda, de tratamento Sempre há mais tempo, sempre há tempo Sempre existe motivo sim Existe motivo pra você ficar assim Eu sei como é o momento do turbinão Do maremoto de emoções, eu sei, sério Há bem vindo vários Mas acredite que você tem tudo em você pra passar por isso O setembro amarelo precisa ser visto Como algo diário semanal, mensal Não pode ser pontual Nesse momento tem alguém precisando de ajuda Precisando de você E mais ainda é tempo Pra prestar mais atenção E mais ainda é tempo Pra salvar o coração